Música 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 Uou, uou! Batalha no colisão, a energia é gigante, é o que é que vocês querem ver? Sangue! Batalha bate e volta, um ataque ou duas pontas, e o que vai escorrer? Sangue! Uou, 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 outra entrada, onde eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir! Rimas em 3, 2, 1, rima! Quando eu vi que nessa porra valia a pena Porque há muito tempo eu tô dando minha vida Tá na sua vida, você tá ligado, sabe? Eu vou na rinha Que se foda, eu tô na batalha Você tá dando a vida, eu tô mudando a minha Então beleza, eu tô tranquilo nessa porra Pode pá, porque eu sei que você gosta muito bem De chegar aqui em nós e julgar Mas suave, parceiro, eu tô tranquilo Eu só quero mandar gastação Devezinha, você sabe que você parece até um caroço de feijão O bagulho, meu Deus, sabe que eu te gasto, meu mano, um aqui tranquilão Sem caô, deitar de barriga pra cima, fica igual uma doblô Beleza, mas cadê a resposta pro meu ataque? Eu não te entendi Isso aqui é bate e volta, por isso que agora eu surpreendi Ele falou de caroço de feijão, mas pra mim você não é cristalheiro Realmente eu sou caroço de feijão, sou essencial pra todo brasileiro Tudo bem, eu tô vendo, eu tô vendo Todo brasileiro, tudo bem, eu sou verdadeiro Pega a visão, meu parceiro, você tá ligado que agora eu sou cristalheiro Você falou de feijão, pega a visão Nunca se esqueça, sua casa não tem feijão Mas tem ferro, porque seu bai bate com ele na cabeça Quando eu sou a Jesus de casa, não teve um prato de arroz e feijão Por isso que esse papo aqui na batalha, entenda que é de cuzão Você não entendeu que agora eu tô fazendo toda a história sem hipocrisia? Hoje não tinha arroz e feijão, hoje não tenho barriga vazia Quanto nós tinha um prato de arroz e feijão, só que eu também não tinha Mas você tá ligado que agora eu vou além Só que hoje eu afasto arroz e feijão falando que os outros não tem Nossa, que legal! Você acha isso aí da hora? Você julgar os outros que ainda não tem, por isso sua rima evapora Você não entendeu, por isso você se fudeu A favela só vai poder falar que realmente venceu quando todo favelado venceu Todo favelado venceu, mas tu é sequela Só que de pouco em pouco cresce o favelado representando uma favela Então pega a visão, meu parceiro, você sabe que não é escora Eu sou mais o favelado que vence pra poder mudar a porra da história Primeiro raio daquele jeitão! 3, 2, 1 Deve os 1 a 0 Sem desmerecer ninguém daquele jeitão Dá pra correr até o prejuízo Trampa! Levanta a mão, quem nem se apontagia bem Na relíquia Levanta a mão, família! Vamos fazer uma batalha da porra! É batalha, é bate e volta Um atacante, um esporte O que vocês querem ver? Sanky! MC2, MCs caindo aqui no banco E o que mais foi? Sanky! Vem! 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 Meu Deus, que vergonha ali Foi um lixo Porque você é um merda de MC Não consegue mandar um ataque E acha mesmo que cê tem free Vai tomar nuco por isso que contra deviuzinha Que é seu Kim Seu pai só quer pancar, quer pancar Quantos anos cê mandou essa decorada pra mim? Eu te pergunto, isso aqui é ataque Resposta, cadê sua base? Cadê a estrutura? Cadê sua cultura? O sociocultural? Cadê a sua fase? Eu to esperando aqui ser essa porra Por isso que agora é sem hipocrisia Os MC do tanque só tem gachatão Já provei que eu sou muito além de putaria Mas vocês são sem graça pra caralho Eu faço gastação, esse é o meu trabalho Você não responde a minha paródia Sabe que eu sou inteligente O Torment sobe aqui no lugar dela Pra fazer uma paródia decente Não! O Torment que se foda, eu que sou o Coliseu Eu to cagando pra ele e pra ti Por isso agora você se fodeu Nossa, eu faço a gastação, tudo bem E agora rima afora Semana passada eu dei uma costa no filete Olha que ironia O PQ morre pra mim agora Meu pai vai cumprir, lucros pra entrar Compre um pó de 30, seu pai vai cheirar Independentemente da situação A sua cama é uma caixa de papelão Beleza família, mas quer ter a resposta novamente sem hipocrisia Eu acho que é ataque e resposta Mas o papelão pro morador de rua é moradia Mas eu vou te fazer essa pergunta Por isso que agora é artéria Por que esse tipo de emitir gastação gosta de fazer gastação com rima séria? Gastação com rima séria, tudo bem Vou rima sério, sabe que essa é a parada É porque isso passa dentro da favela E nós passa isso de uma forma engraçada Mas é tudo bem parceiro na moral Sabe que eu vou falar pra tu Eu poderia rimar ideologia Mas esse é o meu ditado Ideologia é meu peru Tudo bem Eu sou peru Mas o seu desempenho é de tíbia Por isso agora eu devo estar batendo meu mano no bicha que ela vicia Realmente eu vou voltar a rima Esse seu desempenho é de tíbia Eu faço piada com aquilo que eu vivo Você sempre vai ser mergonha pra mídia Espartanos! E forderam! Barulho pra essa batalha! Beca a visãozinha hein Gritou pra um não grita pro outro O direito de quem começou Barulho está pra quem achou que foi PQ! Devilzinho! Se é desmerecer ninguém daquele jeitão Devilzinho botou um A0 PQ corre atrás prejuízo Botou um A1 Sonorosa Empapar aí mô Todo espírito da mudade Devilzinho começa a trampa Barulho pro terceiro range! Levanta a mão família! Vamos fazer valer a pena porra! O terceiro round de bagulho doido! Se tu não matar tu morre! Se tu não empanar ele ele te empana mô! O que é que vocês querem ver? O que é que vocês querem ver? O que é que vocês querem ver? Mas olhar no coliseu é energia! É gigante mano o que vai escorrer! Songe! Bebendo o ovo! Oh! 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 Mata ele carai! Mata ele carai! Mãe seu carai! Mãe seu carai! Mãe seu carai! Oh! Oh! Eu tô como um hidrogênio no meio da tabela Matando esses mano e dominando nessas linhas Pois em cima do palco tem a representatividade Mesmo sendo um gás nobre ainda me sinto sozinha Se sentir sozinha tudo bem rima ótica Você quer falar de tabela periódica Mas pega a visão que eu vou falando Cê não tá na tabela é aço feito pelo ser humano Que merda! Que lixo! Cadê o seu estudo? Tu é burro! Na verdade rimando tu é cracudo! Não entendo! Eu surpreendo! Se a grama agora de Paulo tá bem avançada Pois é que a forma que eu rima eu já entrei na sua mente Que lixo! Cê sabe que eu não me iludo Pega a visão! Você falou de estudo! Você disse que o PQ é cracudo! Cracudo é seu pai pra comprar pó Ele vende eu tudo! Caralho! Quantas vezes vocês já ouviram essa mesma rima Eu falei de estudo mas você desanima Isso é verdade eu vou falar Queriam me ver preso na grade carcerália Eu me prendi na grade curricular Na grade curricular! Tudo bem! Tá perfeito! Eu fiz sociologia e sei que tem os meus direitos Mas você sabe mano que esse é o PQ! Seu pai cheira um pó e já quer falar de Adam Smith Não mano! Não tem nada a ver com a sociologia A gente estuda as pessoas e a correria Por isso que rimando entenda que eu sou esseita Sociologia! Eu sou o teledão primário Eu sou a sua referência É a minha referência Você tá ligado na rinha É referência Então eu mato a minha Porque você sabe Se acostuma Eu matei referências Até eu virar uma E o Girls Eu só mandei O alô aniu Barulho pra essa batalha é famíli adore Barulho pra essa batalha E é o pique, irmão Gritou pra um, não grita pro outro Direito que começou, calma, tropa Barulho só pra quem achou que foi Daviuzinho Tá bom, tá bom, tá bom Barulho só pra quem achou que foi Pequê Não, já é, tá bom, peguei a visão Meus jurados de 3, 2, 1 Sem desmerecer ninguém daqueles, então Pequê pra próxima, saia de papo Deve ser a família, sem naranja